Música Um dos museus mais importantes do país, com uma importância até no cenário mundial, ele tem um padrão internacional de qualidade dos equipamentos, do educativo, então para a cidade é um ganho muito grande e tenho certeza que as crianças, principalmente da rede municipal de ensino, vão aproveitar bastante as informações e toda a interatividade que o museu oferece. Com certeza é um programa imperdível para a semana e para o final de semana. Vim aqui com a minha escola para ver o Museu Língua Portuguesa, estou gostando para caramba. Eu estou adorando porque a gente aprende mais sobre a língua portuguesa, a gente fica sabendo das coisas, eu amei. Acrescenta bastante porque está dentro do nosso conteúdo de sala de aula, e é uma maneira deles terem mais interesse quando nós estamos estudando em sala de aula, as atividades, o conteúdo do livro. Eu estava lendo as palavras ali, eu não sabia, aí eu aprendi. Música Eles são muito interessados, A gente tem uma grande vantagem que as professoras já na sala de aula estão trabalhando com eles sobre esse assunto, sobre a vinda dos portugueses para o Brasil. Aprendendo que os trens levavam outras coisas, além de portugueses, outras pessoas, espanhóis, italianos, franceses, assim. A linha do tempo, eles gostam bastante, que mostram desde 1500 até o ano de 2000, que entra a internet, as gírias e tudo mais. Todo dia a gente fala coisas diferentes e a língua muda sempre. Cada dia a gente inventa mais palavras, muda o jeito das palavras, umas tem aceito, as outras não tem. A gente espera por vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto